Depois de comer água no final de semana todo na segunda-feira O médico disse, Ferraz, você para de beber ou você vai morrer De porra e muito louco fui parar no hospital O médico falou que eu tava muito mal Se eu continuasse a beber, eu ia morrer Aí prometi que eu ia parar Que nunca mais uma gota de álcool ia tomar Mas no primeiro teste na balada Quando eu vi o assíroque com gelo Eu não resisti, bebi Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu não consigo largar por nada Agora mais quando eu curto a play-ray do paradão Chegou, chegou De porra e muito louco fui parar no hospital O médico falou que eu tava muito mal Se eu continuasse a beber, eu ia morrer Aí eu prometi que eu ia parar Que nunca mais uma gota de álcool ia tomar Mas no primeiro teste na balada Quando eu vi o amarelo e com gelo Eu não resisti, bebi Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Quebra, quebra, quebra Chegou, chegou a grandona em Salvador Não bebe mais não, irmão Você vai morrer Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Eu vou morrer, eu vou morrer Eu vou morrer, mas eu não paro de beber Chumou, play, play Chegou o Ferraz Chegou o Ted Ferraz Chegou, chegou, vai, vai, vai Centraldarrochadeira.com.br